Do fundo do meu coração, quero agradecer e dar os parabéns a todos os profissionais de enfermagem que têm demonstrado ter a coragem e a determinação para serem os verdadeiros heróis da nação. Vocês salvam vidas diariamente, vocês protegem a alma das pessoas e garantem um cuidado especial. A todos vocês, a minha eterna gratidão como secretária municipal de saúde. E eu fico orgulhosa de ter vocês também aqui. Deus abençoe nossos heróis que transpiram, inspiram. Depois da guerra, muitos milhares de abraços esperam por vocês. Nós vamos segurar esse coração e eu quero pedir um instante de silêncio total. Vamos imaginar que cada um agora esteja nesse coração. Sinta você nesse coração agora, você herói, você profissional da saúde. E vamos pedir a Deus que cuide desse coração como se fosse cada um de vocês. E nós vamos levar esse coração aos céus para pedir a Deus proteção nesses tempos difíceis. Levando as preces de todos vocês. Eu ocupo aqui esse espaço agora para agradecer de coração, com a alma cheia de gratidão, as pessoas deste hospital e os que trabalham fora dele também, fora dele. todos os envolvidos na saúde de Salinas, estendendo aqui também, além das pessoas da enfermagem, dos técnicos e dos enfermeiros, aos médicos, as pessoas, o povo de bombeiro, a polícia militar. Neste momento, as pessoas que estão lá na barreira, ajudando a cuidar da nossa saúde. Eu tenho a gratidão a Deus, porque ele nos premiou, premiou a cidade de Salinas, premiou esse hospital. Com toda essa equipe maravilhosa que temos aqui. O prefeito, ele está na casa dele, me pediu para dar um recado para vocês. Que ele tem um carinho especial. Ele valoriza muito o trabalho de vocês, como todos nós também. Nós valorizamos o trabalho de vocês. É uma gratidão enorme a gente poder estar pontuando aqui, ainda que seja só um dia, essa nobre missão de vocês. Tanto do ponto de vista médico e do hospital, a gente sabe muito bem a importância que tem o trabalho de seus diuturnamente, nas unidades de saúde. Quanto que vocês, como enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, são importantes no sistema. que a equipe de enfermagem é aquela que está, literalmente, 24 horas com o paciente. Então, nessa linha de frente, nós médicos estamos lá, mas a equipe de enfermagem, ela se expõe tanto quanto, ou quem sabe até mais, do que nós médicos. e precisam ser respeitadas e valorizadas por conta disso. Então, a semana de enfermagem desse ano, em que a gente comemora o bicentenário de Florence e o ano da enfermagem, tem que ser comemorada dessa forma. de forma a externar aquilo que a gente, enquanto ser humano, e eu estou falando não como profissional médico, mas enquanto ser humano, sentimos em relação à equipe de enfermagem e demais profissionais de todas as instituições que têm lutado arduamente diante dessa pandemia que estamos vivendo. Eu, como profissional de segurança, que de alguma forma a gente trabalha com vocês, e também como cidadã, é muito bom saber que tem pessoas como vocês, porque até pouco tempo era só o enfermeiro, o médico, e não. Agora é a Thalita, agora é a Lúcia, agora é a Marlucia, agora é o Alan, agora é a Letícia. Então, assim, são todos vocês que a gente vai conhecendo por nome, que têm histórias e que deixam um pouco a família em casa para cuidar da família de alguém que está longe de casa. Então, eu, sinceramente, eu já tinha um respeito muito grande, e meu respeito multiplicou, porque eu estou vendo dia a dia o esforço, né, dessa cidade como um todo, é especial estar aqui. Não sei até quanto tempo que dura o meu tempo aqui, mas eu tenho muito orgulho de fazer um pouquinho parte disso, de poder ajudar vocês, dizer que vocês são exemplo, vocês são profissionais, vocês são exemplo, exemplo para nós, para o Corpo de Bombeiros, exemplo para a polícia, eu tenho certeza, para a Guarda Municipal, para todas as forças de segurança, e vocês são a segurança da comunidade. Então, quando vocês pensarem em falar, eu estou cansado ou eu quero desistir, lembre que tem gente confiando e que acredita na força de vocês. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho que vocês entregam à cidade, ao município, todos os dias. Muito obrigada.